Muito bem, estamos iniciando mais um episódio do Você Pode Mais, um projeto extremamente social. Você pode compartilhar, fazer parte. Você que chegou até aqui, compartilhe, comente, deixe o like, marque amigos, interaja e leve esta mensagem para outras pessoas. Aqui resgatamos histórias para transformar outras histórias. E aí, quer participar? Então esta é a grande oportunidade. Olha, hoje nós estamos recebendo um Zé Doquense que jogou Copa do Mundo, exatamente. O cara chegou a jogar uma Copa do Mundo, foi artilheiro pela Tunísia. E claro, eu não estou falando aqui do Beone, né Beone? Quer apresentar para a gente o cara? Vou apresentar aqui o nosso amigo Francis Leudo Santos, grande craque de futebol e nosso amigo aqui de Zé Doquense. Tenho uma grata satisfação de tê-lo conosco aqui. E é isso aí, né? E não foi fácil chegar até esse cara, né? Exatamente. Turma dos empresários, enfim, para chegar até ele foi difícil, não foi? Muito difícil, né? Muito difícil. É um cara difícil de chegar até ele. Antes do nosso amigo Leudo se apresentar aqui e fazer a sua primeira participação, quero agradecer aos nossos parceiros que contribuem com esse projeto social. A ConstruCenter, Play Fotos, Lucas, da LL Estúdio, Óticas Marília, Dama Electron, Casa do Bolo. A vocês, muito obrigado. Essa parceria é muito importante para que possamos alcançar muitas pessoas. Já tivemos testemunhos, né? De gente da capital que nos assistiu, que entendeu a mensagem e que se motivou, se inspirou a partir das histórias que aqui foram contadas. Esse é o nosso desejo para este projeto. Afinal de contas, é um cara que não esqueceu as raízes. Apesar da fama, apesar de todo o reconhecimento em outro país, retornou para o Brasil, retornou para o interior do Maranhão. Leudo. Francis Leudo, ou melhor, dos Santos. Leudo, como é que nós podemos chamá-lo hoje? Na Tunísia dos Santos, aqui no Zé Doca, Leudo. Primeiramente, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Uma honra para mim, em poder contar um pouco da minha história, que não foi fácil, todo mundo sabe. O Béoni, como meu amigo aqui, muitos dos meus outros amigos aqui em Zé Doca, sabe que não foi fácil chegar onde eu cheguei. Mas, graças a Deus, com a minha força de vontade, eu consegui chegar até onde eu cheguei. E nós vamos saber esse caminho aí, né, Béoni? Exatamente, né? E a gente sabe a dificuldade que é alcançar sucesso dentro do futebol, né? A gente olha muitas estrelas no Campeonato Brasileiro, né, Champions League e tudo mais. A gente sabe que muitos atletas não conseguem chegar a esse auge, né, a ser notado como o Leudo conseguiu. Então, é um feito extraordinário. Alguém que chega do interior. Sabemos que aqui no Maranhão é difícil, muitas vezes, para um atleta conseguir uma notoriedade até a nível de Brasil. E o Leudo conseguiu isso. Não só, né, teve que sair, mas hoje conhecido nacionalmente. Então, a gente sabe a dificuldade que é. E acredito que ele vai contar muita coisa interessante aí, para a gente conhecer um pouquinho da história dele. Eu já conheço muito das histórias, né, ele conta muito das histórias para a gente, né, não só para mim, mas para os nossos outros amigos do futebol. E são histórias muito interessantes, né? Todos nós temos o sonho, eu que gosto de jogar bola, a gente sempre teve o sonho de se tornar um jogador profissional. E quando o Leudo conta as histórias dele, a gente fica feliz, se inspira. Ser um amigo da gente, né, que conseguiu alcançar esse auge e não esqueceu as raízes, né? É o mais importante, né? Voltou para a sua cidade, continua em meio aos amigos, como uma pessoa simples, um cara que admiro também muito como pessoa, além de ser, de admirá-lo como um grande jogador de futebol que ele alcançou. Depois dessa declaração aí do Beone, ao nosso amigo Leudo aqui no Pode Mais, essa foi a primeira participação do Beone, tá? Ele está aqui para contribuir com esse bate-papo, você viu que ele tem um grande conhecimento na área do futebol, de esporte, e compartilhou momentos importantes na vida do Leudo. Portanto, a contribuição dele é necessária, indispensável, e vai enriquecer muito aqui esse bate-papo no Você Pode Mais. Você falou de raízes, você falou da dificuldade, né, de sair do interior do Maranhão para chegar até onde você chegou, jogar uma Copa do Mundo. Tem como descrever como foi a sua infância, os seus primeiros contatos com o futebol? Eu sempre sonhei de ser jogador de futebol. Acho que se hoje em dia você chegar lá em casa e perguntar para o meu pai, dizer assim, seu filho queria ser o quê? Ele queria ser o quê na vida? Ele vai responder, ele queria ser jogador de futebol. E eu comecei jogando nesses campos de vases aqui de Zé Doca, muito criança ainda. Tive essa oportunidade de ir para o Sampaio Corrêa, no time de Júnior, com 17 anos, onde participei de uma cidade de São Luís, onde um empresário me viu e perguntou se eu queria ir para a Bélgica, fazer um teste. Eu com muito medo de ir, minha mãe, meu pai, com medo, porque nessa época muitos maranhenses iam para lá, ficavam lá jogados, tinham que trabalhar como pedreiro, como pintor. E eu tinha muito medo, eu falei para o empresário, se você me der a minha passagem de volta, eu vou. Vou tentar a minha chance, porque o meu sonho é ser jogador de futebol e vou lutar com todas as minhas forças de um dia chegar lá e ser um jogador de futebol. E foi assim que começou a minha trajetória no futebol. Tive essa coragem, coragem de sair do Zé Doca, do Maranhão, pegar um avião, uma coisa que eu só via na televisão, chegar num país totalmente diferente, como a Bélgica, chegar num inverno, no mês de fevereiro, num inverno, de eu chegar no hotel, de manhã eu estava olhando na janela e a neve cair. Coisa que eu só olhava na TV, acho que para mim foi uma coisa assim tão difícil, porque longe da família, longe dos amigos e estar num país onde a cultura é totalmente diferente. Ainda bem que tinha outros brasileiros que me deram muito apoio, me ajudaram muito. O Van Beto, que mora em São Luís, jogou no Ajax, da Amsterdã. Os filhos dele são profissionais, cara que me ajudou muito no futebol. E aí, pois é, isso aí eu tive essa dificuldade quando cheguei na neve, treinar na neve, coisa que eu só olhava na TV. Aí, comecei a gostar do país, da Bélgica, mesmo que minha passagem pela Bélgica não foi tão bem como foi na Tunísia. Você falou aí sobre adaptação, daqui a pouco vamos falar sobre isso, né? Tudo novo, imagina aí o processo de adaptação que você teve que passar. Vamos retornar lá ao início, os seus primeiros contatos com o futebol. Como eram os campinhos, a realidade naquela época? Eu tinha que viajar para outra cidade? Como eram os torneios? Escreva para a gente esse cenário. Beloni conhece, jogamos muito juntos na beira do Açuz, né? Onde tudo começou, a beira do Açuz também, rapidinho, naquele campinho que tinha no final da Vila Barroso, chamado Cajueiro. Eu lembro, a gente passava o dia todo de jogando para ganhar uma lata de doce. Era o prêmio, né? Era o prêmio e tinha que dividir entre sete e oito jogadores, uma lata de doce. Mas era lotado, né? Lotado, lotado. E o campo do Açuz hoje não existe mais o Açuz da Vila Barroso, hoje é área residencial. Entendi. E a gente toda tarde estava lá, às vezes sábado de manhã, sábado da tarde, né? Naquele tempo todo mundo era adolescente, tinha muito fôlego e a gente estava sempre lá. Muito bons aqueles momentos, né? E os campeonatos, como precisava viajar para outra cidade, para o interior? Assim, quase assim. A cidade que a gente viajava mais era aqui perto, os interiores aqui perto mesmo. Logo, como a gente era adolescente, assim, os pais da gente sempre não deixavam estar saindo muito. A locomoção era ruim também naquele tempo, ia de bicicleta até a pé. Bicicleta, já fui. Caminhão, em cima de caminhão, né? Fui de Zé Doca para Pedro Rosário jogar de bicicleta. Saí duas horas da tarde, aí cheguei seis horas da tarde, aí dormi na casa de um amigo para jogar no outro dia. Tinha uma festa do time lá, time do Grêmio. Aí, para me jogar no outro dia, fui de bicicleta. Então, era muito complicado a locomoção. Hoje não, hoje você vai de moto, você vai de carro, né? A gente jogou campeonatos aqui nos últimos anos nas cidades próximas, né? E já era mais tranquilo que naquela época, né? Não se tinha tantas condições, assim, para estar se locomovendo. Até os times também não tinham tantos recursos, assim. Então, se você quisesse ir, você tinha que se sujeitar a isso de bicicleta, ir a pé. A gente ia para os interiores aqui, jogar torneios, a gente ia a pé, voltava a pé. Era normal naquele tempo, né? Para manter o sonho, manter o objetivo, tinha ali um propósito. Sonho que era ir para a escola, sair da escola era jogar futebol. Eu já cheguei a dormir com a bola. Dormir com a bola, na minha rede, dormir abraçado com a bola. E meu sonho sempre foi ser jogador. Eu acho que se eu não fosse jogador, eu ia ser jogador. Porque meu sonho era ser jogador. Nem que se eu fosse jogador aqui no Maranhão. Mas eu tinha que ser profissional de um jeito ou de outro. Porque eu sabia que eu tinha qualidade. Eu tinha qualidade para me ser jogador de futebol. Eu também sabia a dificuldade que seria de ser de uma família humilde, pobre, para chegar até em São Luís. Porque naquela época, até para chegar em São Luís era difícil. Para a gente jogar num time de São Luís era... Vou citar um exemplo aqui de um cara que eu sou fã demais, do Baronim. Que foi um dos primeiros que saiu de Zé Doca para jogar no Sampaio. Naquela época ali, a gente era criança, a gente ouvia ali no rádio falar do Baronim para a gente. Eu sou o maior fã desse cara porque foi um dos primeiros a sair de Zé Doca. Naquele tempo era muito difícil a gente sair de Zé Doca. Até para jogar em outra cidade, como São Luís. Era muito difícil. E olha que naquela época, né, Leudo, no futebol Zé Doquense, a gente tinha muitos bons jogadores. Muitos jogadores que tinham até potencial para ser profissional. Mas devido às dificuldades, às vezes ter que deixar a sua cidade, deixar às vezes a família. E sempre tinha aquele medo, né? Porque como a gente falou, agora mesmo está acontecendo a copinha de futebol júnior. Muitos daqueles atletas ali, muitas vezes, eles têm o sonho de chegar a ser profissional, mas não vão conseguir. Porque as dificuldades são muito grandes, né? E então, era muito complicado, né? Voltando a falar um pouquinho da infância lá, quando a gente jogava lá nos campinhos, né? E o Leo desde pequeno a gente já percebia que era um diferenciado, uma inteligência futebolista acima da média. Você jogou contra ele? Eu sofri muito, sofri muito para marcá-lo. Ainda hoje a gente brinca ali na associação, né? E é muito difícil ainda marcá-lo hoje, né? Agora está mais fácil. Está um pouco mais fácil, né? Dois joelhos a menos agora. Está menos difícil. Está menos difícil, mas ainda assim é muito, né? Ele tem muito recurso, né? E é muito complicado. O marcador sofre, né? A gente olha os vídeos e gols que ele fez, as jogadas que ele fazia aí na internet. Infelizmente tem poucos vídeos, né? Enquanto é que naquela época até a internet era mais limitada, né? Hoje tudo que acontece vai para a internet e o mundo todo vê. Hoje tem muita gente que vai passar a conhecer a sua história. Tem muita gente que até não sabe. Tem muita gente que não sabe como foi que eu cheguei até... Exato. Hoje vai conhecer todo o processo. Sim, nós vamos entregar para você todo o processo para você entender que tem que ter resiliença, tem que ter força de vontade. Porque uma infância dessa, todas essas limitações, tudo isso que você desenhou, muita gente já até desistiu, né? E você manteve aí esse sonho. Vamos para a transição até o Sampaio? Vamos lá. Como foi que você chegou até o Sampaio Correia? Através de um amigo do meu pai, que eles trabalhavam juntos na antiga colônia. Aí sempre o meu pai ouvia falar, rapaz, teu filho joga bem demais, joga bola bem. Aí esse colega dele, o irmão dele era preparador físico no Sampaio Correia. Aí ele chegou para o pai, rapaz, esse menino não quer ir para São Luís? Meu irmão é preparador físico, pode dar uma ajuda para ele lá. Aí o meu pai perguntou se eu queria ir. Eu disse, eu não estou fazendo nada aqui em Zé Doca. Eu vou, já que é o meu sonho, eu vou. Aí cheguei, cheguei o irmão dele, o Sandor Fex. Acho que ele foi treinador, não sei se foi, foi treinador do Sampaio, do moto, eu acho. O cara me deu o maior apoio, me ajudou muito. E eu tive, só que minha passagem foi rápida no Sampaio. Tive só três meses no Sampaio Correia. Acho que não tem nem registro, assim, da minha passagem pelo Sampaio Correia. Porque foi rápido, rápido, foi três meses só. Foi o tempo que eu fui embora já. Aquele torneio, aquela Copa que você disputou lá, pelo Sampaio, você foi artilheiro, não foi? Não. Porque fazia gol, não fez muito gol. Foi logo notado, né? E ali, eu acredito que ali foi a vitrine, né? Que outros puderam ver o teu potencial e puderam... Se anteciparam e levaram o quanto antes para aproveitar esse potencial no exterior. Exatamente, aproveitaram essa linha, né? Porque o canal era bélgica, né? Todos iam para lá, não era isso? Era. Acho que era mais fácil, eu não sei. Porque teve uns brasileiros também que foram diretos para lá, né? É, muitos, muitos brasileiros. A exemplo da Oliveira. Só no tempo, na época que eu passei a ser profissional, em 97, porque eu fui profissional, o ano que eu fui profissional, eu estava do júnior, assim, eu treinava no time profissional, mas jogava mais com o time de júnior, né? Aí subia para o time profissional, ali eu ficava no banco, jogava cinco minutos, dez minutos. Só no time a gente tinha seis brasileiros, a gente era seis brasileiros. Aí a adaptação ali foi assim, foi fácil porque ajudou demais. Você lembra do primeiro gol que fez? Como profissional, eu fiz um gol contra um time da Suécia, acho que era da Suécia, a Rosenborg. E assim, o cara chutou a bola e eu fiz o gol de calcanhar. Um amistoso, meu primeiro gol pelo estandar, um amistoso. No outro dia o treinador, o treinador já me chamou, já me colocou já no rala no vestiário, perto do Vamberto, que era o Vamberto que era o estrela do time, né? Aí ele disse, ó, tu não vai tomar a vaga do Vamberto aqui. Acho que isso aí foi o meu primeiro gol. O gol foi bonito, que foi de calcanhar, né? Já chamou a atenção logo em primeira. E como é que o treinador se comunicava com você, já que você não entendia o idioma? Mas só que aí, como tinha muito brasileiro, eles traduziam para mim. Agora só que aí eu também, assim, eu procurei logo a estudar, a aprender o idioma. Porque aí eu tinha um dicionário, era todo dia lá no... À noite não fazia nada, eu estava lá cuidando as palavras para tentar me comunicar. Porque depois eu morei com uma família belga nessa casa. Aí tinha eu como brasileiro, tinha um nigeriano, tinha um croata. Isso que era misturado, todo mundo. Várias nacionalidades. É, várias nacionalidades. Aí a gente tinha que se comunicar de qualquer jeito. Porque os outros brasileiros, eles eram casados, tinha a família deles, morava nas casas deles. Mas eles não podiam estar sempre comigo, né? E eu tinha que me virar de qualquer jeito. E naquela época, até para a gente ligar para o Brasil, ligar de 15 em 15 dias só. É na época do orelhão ainda, né? Não era o orelhão, mas era aquele telefone que eu... Era do... Essa era a frequência que você tinha contato com sua família? Era em 15 em 15 dias eu ligava para a minha mãe. Só de 15 em 15 dias. Porque naquela época já a ligação para a gente ligar para o Brasil era caríssimo. Aí a gente só ligava, só... Mãe, só posso ligar de 15 em 15 dias, mas não se preocupe, está tudo bem. Vamos levando aqui. Se Deus quiser, vai dar certo. Você sempre foi incentivado desde a infância? Todo mundo lhe incentivou? Você continua aí que você vai conquistar esse objetivo? Ou teve algumas críticas ali que até fez com que você pensasse em desistir em algum momento? Não, meus pais sempre... As pessoas chegavam em casa assim, olha, teu filho está jogando ali, quebrar a perna, quebrar um braço. Vocês não têm condição de comprar remédio. Minha mãe e meu pai sempre falaram para mim, olha, meu filho quer jogar a bola. Pois deixa ele em paz, deixa ele jogar. Se acontecer, é porque vai ter que acontecer. Mas sempre eles me incentivaram, meus pais. Acho que foram as pessoas que sempre me colocaram para cima, meus pais. Falou de seus pais, acho que tem uma pergunta a ser feita, que eu acho que é a dúvida de muita gente. Você não nasceu em berço de ouro, né? A realidade era bem sofrida na época. Claro que não. O Beoni sabe a situação que a gente tinha. Lá em casa nós somos sete irmãos. Tinha dia que... Hoje em dia, quando eu falo lá em casa que a gente dividiu uma sardinha para nove pessoas. Porque antes vinha três pedaços de sardinha numa lata. Hoje em dia só vem dois. Aí sempre quando eu como sardinha lá em casa, eu sempre faço essa reflexão para minha esposa. De, olha, tu imagina quando eu era criança lá em casa, a gente dividia uma lata de sardinha para nove pessoas e dava para todo mundo comer. Então uma das suas motivações era mudar essa realidade. Rapaz, eu vou melhorar a situação da minha família. Sempre, sempre o dinheiro, sempre que eu peguei dinheiro, sempre foi para ajudar a minha família. Minha família, eu acho que uma coisa que eles não têm o que falar de mim, sempre o que eu ganhei foi... Até meu primeiro salário foi para minha mãe. Ele disse, não, minha mãe precisa, é para minha mãe. E eu acho que isso motiva, né? Porque ele correu atrás do sonho e com esse objetivo de mudar essa realidade da família, né? Eu também presenciei, né? Ele comprou casa para a mãe, sempre ajudou no que foi preciso, né? Os irmãos também, sempre ele ajudou. Então, nunca esqueceu as raízes, né? E sempre teve, eu me e-mail aos amigos, como uma pessoa simples que está aqui contando a sua história, né? Nunca, nunca vi leu do salto alto. Ah, porque eu sou profissional, porque eu estou lá na Europa, estou na seleção da Tunísia, eu sou o cara, né? Então sempre se manteve alguém humilde, né? E por isso eu acredito que ele é tão admirado. Porque ele nunca esqueceu as suas raízes e nem mudou o seu jeito de ser, porque alcançou esse sucesso, né? Você lembra qual foi o valor do seu primeiro salário lá na Bélgica? Deixa eu pensar aqui, é porque foi, naquele tempo ainda era franco-belga ainda, não era no euro ainda, era franco-belga. Passei que dava, acho que dava uns 200 dólares na época, uns, na época uns 300 a 400 reais. Eu saí porque eu disse, quando eu comecei a ganhar esse salário, eu falei logo para mim, é, eu vou ficar rico ganhando isso. Agora, sabe quando o tempo vai passando, o salário da gente vai aumentando, aí é que a gente quer ganhar mais ainda. Para melhorar o padrão de vida, né? Naquele tempo os salários eram mais modestos, né? Hoje o futebol está tão comercial que hoje jogadores que nem são tão bons, né? Chegam a ganhar aí 100, 200 mil. Uma vez, uma vez eu fui para o time profissional, aí o time ganhou, acho que eu joguei dois, três minutos. Só o prêmio do jogo foi meu salário cinco vezes. Fiquei alegre demais, eu disse, não, eu tenho que ser profissional, tenho que estar nesse time profissional, porque aqui faz ganhar dinheiro. Aí foi na época que não deu certo na Bélgica, né? Foi na época que eu fui para a Tunísia. Mas o porquê que não deu certo na Bélgica, você consegue explicar? Assim, eu fazia muitos gols pelo time de Júnior, né? Lá não é nem o time de Júnior, é o segundo time. Fazia muitos gols mesmo. Aí foi uma época que o time não estava tão bem. A gente era ser brasileiro, aí não sei, não funcionou bem o time. Aí o time mal, aí chegou o treinador, chegou com vários jogadores, aí descartou vários jogadores. Disse, ó, o França Leandro vai voltar para o time, o segundo time. Aí o meu empresário, que na época ele era diretor do clube, ele me fez essa proposta de ir para a Tunísia. Aí ele disse, não, vamos lá conhecer a Tunísia. Os caras ficaram até com raiva de mim na Tunísia, porque na época eu falo Tunísia e eu pensei que era a Turquia. Aí, não, vamos lá, se tu vai conhecer, se tu gostar, tu fica. Aí eu, tudo bem. Aí já é outra cultura, totalmente diferente, país muçulmano, já. A cultura árabe é muito diferente da europeia. Totalmente diferente. O que dificultou ainda é a questão da adaptação. Só que assim, foi melhor porque já nível do tempo lá, já a temperatura lá já era mais comparada com o Brasil, né? Foi mais fácil a adaptação. É. Não era tão frio igual na Bélgica. Então a gente começa a entender também que você poderia ter pensado em desistir nesse momento que você estava na Bélgica. E você não desistiu, continuou. E aí surge uma nova oportunidade, chegamos então à Tunísia. É que podemos dizer que foi o auge, né? Chegou a seleção, fez gol em final de Copa da África, disputou a Copa do Mundo. Então, pra ver, né? Como uma porta se fecha, uma outra se abre e bem melhor, né? Pode-se dizer assim. Pois é, aí cheguei na Tunísia com 19 anos, treinador francês, treinador francês. Os três primeiros jogos o time fez sete gols. E eu fiz os sete gols. Aí o treinador disse, rapaz, mas o que que tá acontecendo? Ninguém sabe fazer gol aqui, só esse brasileiro aqui sabe fazer gol. Aí o primeiro ano, a gente foi vice-campeão, foi artilheiro, segundo ano também foi artilheiro. Aí esse treinador já deixou o time, foi pra França, né? Aí sempre ele sempre me ligava, né? Dizia, olha, se eu encontrar alguma coisa aqui, pode deixar que eu vou te levar comigo. Mas aí na Tunísia foi assim, foi o auge assim, porque logo os dois anos que eu passei lá, foi o auge assim da minha carreira assim, porque consegui ser artilheiro, fazia muitos gols. Aí já na época ele já queria pra me naturalizar, que eu já tava com dois anos lá e na época eu não quis. Aí eu disse, não, vamos deixar pra mais pra frente. Aí foi na época, foi dois mil, acho que dois mil e dois, participar da Copa da África. Ele já queria pra mim participar dessa Copa da África em dois mil e dois. Aí eu disse, não, vamos deixar pra depois. Aí depois quando eu fui pra França, que eu conheci outro tunisiano, que aí a gente começou a conversar, que aí deu certo a naturalização. Isso em dois mil e três, né? A naturalização? Isso. Inclusive... Final de Rajal, duas semanas antes da Copa da África. Com o aval do presidente. O aval do presidente da república. É, inclusive o Leuda é o segundo maior artilheiro, né? Da seleção da Tunísia. 22 gols. É, 22 gols. Fui muito tempo... 40 jogos, mais ou menos. É. Fui muito tempo já, muito tempo eu fui o maior artilheiro da seleção. Aí depois eu já tava no final de carreira, aí o menino já, um novo já, aí conseguiu me ultrapassar. Mas até hoje eu sou um cara, um ídolo, assim, na Tunísia, assim. Quando eu andava assim na rua, quando eu andava assim na rua, na Tunísia, assim, eu nunca ficava quieto, assim. Era sempre gente demais, assim, pedindo autófico, falando comigo. Foi uma experiência muito boa na Tunísia. E você deixou todo esse reconhecimento lá e voltou aqui pra Zé Doca? Aqui eu sou mais reconhecido ainda. É. Porque aqui tem minha família, tem meus amigos. Aqui eu me sinto tão bem que eu não poderia morar em outro lugar a não ser Zé Doca. Existem valores maiores. Porque as pessoas diziam assim, mas porque tu não ficou morando na França, um país que tu morou 10 anos. Porque tu morou 10 anos, porque tu é ídolo lá. Eu disse, não, não posso deixar meus Zé Doquinha de açúcar. Tem minha família, tem meus amigos. Tem minha bolinha do... Não todo dia, mas sempre tem aquela pelada com a galera, que depois tem aquela cervejinha com a galera. E isso, eu acho que eu não me viria assim, morar em outro lugar a não ser Zé Doca. Foram mais ou menos quantos anos, Leudo, que você passou fora? 20 anos. 20 anos, né? É muito tempo longe da família, dos amigos. Então, natural, né? Que você, quando tem essa questão de as suas raízes fortes, você retornar ao seu lugar de origem, né? E você demonstra uma pessoa diferente, porque talvez outros tomarem uma decisão, né? Devaria logo a família pra lá. Talvez até a maioria. É. Mas cada um, né? Tem que vir pra onde é feliz. É verdade, com certeza. O cara é feliz aqui com a família e os amigos, né? Isso é legal, isso é bacana. Então, pra nós que temos a honra de tê-lo aqui conosco, né? Entrevistando. Poderia estar hoje lá no podcast da Tunísia. Exatamente. Poderia estar hoje conversando com o presidente, né? A versão do Fernando... Árabe. Fernando Árabe. Nem imagina. Pessoal, esse bate-papo tem o apoio do Espaço Pet. Muito obrigado por patrocinar esse projeto. Você passou esse tempão todo na Tunísia, tornou-se ídolo. Tem alguma história engraçada, algum caso que você queria trazer pra gente agora? Rapaz, tem dois, assim. Contei, contei. Porque a Tunísia é um país muçulmano, né? É. E, assim, eu sou católico. Sempre eu gostei de usar um colar com cifixo. E quando eu cheguei na Tunísia, com esse colar de fora, né? Rapaz, ali todo mundo me olhava, viu? Sem entender nada. Eu não conhecia a cultura do país. Aí o pessoal me olhando, aí eu já desconfiado. Aí perguntei pra um... Já tava falando já francês, né? Aí perguntei. Os caras, não, é porque aqui o país é muçulmano, né? E tu tá com essa... Esclosificação aí, o pessoal não gosta muito. Aí eu já... E outra também, lá na Tunísia, no vestiário, ninguém banha pelado. Desculpa a palavra, mas ninguém banha pelado. Porque os caras lá, ninguém pode banhar. Não pode mostrar. Tem que banhar de cueca ou de short. Não pode estar mostrando suas partes íntimas, né? O cara tem que banhar. E sempre, rapaz, sempre chegar no vestiário... Tinha muitos brasileiros, quando eles chegavam lá, eu já falava pra eles, Olha, não vão banhar pelado aqui, porque os caras não aceitam aqui. E pra ver, né? Maior ainda a questão da adaptação à malcultura, né? Muçulmano, a gente sabe que os valores religiosos, né? São muito fortes, né? E eles... Um simples crucifixo capaz de incomodar, né? Por conta da cultura. Tinha um colega meu que tinha uma tatuagem na perna. Ele tinha que esconder a tatuagem. É, pra ver. Mas é isso aí, né? E porque a Tunísia é um país jamais... Liberal do que um país como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Catar já é mais... Já é diferente, já. Já a Tunísia, eles querem ser mais... Europeu do que árabe, já. E muitas vezes, muitos jogadores não conseguem sucesso em outros países, porque é a questão da adaptação, né? Não é fácil você sair de uma cultura, né? Onde você teve toda a sua vida de chegar e simplesmente ter que se adaptar a essa nova cultura. Até jogadores aqui no próprio Brasil, que muitas vezes fizeram muito sucesso aqui, como o próprio Gabigol, saiu do Brasil, não conseguiu se adaptar, teve que retornar, né? Sim. Então não é muito fácil essa questão da adaptação. Vinícius Júnior chegou no Real Madrid, até outro dia estava sendo taxado como alguém que não ia desabrochar e agora está sendo tratado como um dos principais jogadores da Europa. É o mais valioso agora? Então, tem todo esse tempo de maturação, e geralmente vão muito jovens, né? E que demoram um pouco mais, né? Para poder desabrochar no futebol. Cara, você teve alguma experiência ruim com o empresário? Tive. Você pensou assim... É difícil ter alguém que não tenha tido, né? Você pensou assim, será que eu posso falar, será que eu não posso? Acho que é difícil ter algum jogador que não tenha tido experiência, né? Por isso, experiência ruim. Por isso, muitos, às vezes, até os próprios familiares, né? São empresários, no caso do Neymar, o pai dele, do Ronaldinho Gaújo, que foi irmão dele, que aí gera um pouco mais de confiança, né? Eu tive uma experiência com um empresário, que eu não quero nem citar o nome desse rapaz. Foi brabo, assim. Assim, é porque na época que eu estava na Bélgica, eu mandei um dinheiro para minha mãe e umas fotos. Aí ele não entregou nem as fotos. Aí o dinheiro também... Já esse meu empresário, que eu trabalhei com ele 14 anos, esse cara era belga, ele era, cara, gente boa demais, eu nunca tive problema com ele. Ele sempre... Quando eu dizia assim, olha, eu não quero ir para esse clube aqui, ele não ia me forçar a dizer assim, não, tu tem que ir para esse clube aqui. Aqui tu vai ganhar melhor, aqui é melhor para ti. Nunca foi assim comigo. Sempre, sempre a decisão foi minha. Dizer assim, olha, eu vou para esse clube aqui. Não ativei a minha clube, assim, de ir lá, visitar, passar a noite em um hotel, visitar as instalações do clube, e no outro dia a gente não assinava o contrato porque eu não gostei do clube. E ele sempre esteve comigo, ele disse, não, tudo bem, tu não quer, vamos procurar outro. Já esse outro rapaz já... Nem as fotos entregou para a minha mãe. Rapaz, que delicado, hein, Bione? Verdade, muito complicado. E hoje isso acontece bastante, né? Essa questão dos empresários hoje, inclusive quando algum moleque desponta, né, com potencial para jogar, os empresários têm garotos de 15, 16 anos que já têm empresários, né? Agora, só que eu falei assim para mim mesmo, eu digo assim, esse dinheiro que ele não entregou para a minha mãe, eu sei que eu vou ganhar ele milhões de vezes mais do que esse dinheiro que ele levou meu aqui. Aí vocês romperam, claro, né? Não tinha como manter, né? Só para ter uma ideia, desde essa época, desde essa época, de 96, eu nunca mais olhei esse empresário. E você agradece por isso, hein? Eu agradeço porque foi ele que me levou para a Bélgica, que me deu a oportunidade de ser profissional. Ah, você ainda guarda gratidão? Guardo. Guardo porque eu acho que... De certa forma ele te ajudou, né? Me ajudou demais, Para guardar suas coisas boas. É, porque se não fosse ele, quem sabe eu estava aqui trabalhando não sei de que, mas... É um princípio bíblico, examinar tudo e reter só o que é bom, né? É, exatamente. Deixa as desilusões para lá, os problemas, para se alimentar da coisa boa. Se as besteiras fez mal para alguém, vai se ver, né? A lei do retorno, né? Se faça o bem, que o bem retorna, né? Então, eu também acredito muito nisso, né? É, eu me lembro, mudando um pouquinho aqui do assunto, que o Leandro sempre também, quando ainda estava na ativa, né? Sempre que vinha para a ZEDOC, a gente sempre fazia a questão de fazer os amistosos, né, Leandro? É, campanha de arrecadação, né? Para beneficiar, né? Famílias carentes. Foi muito feito. Fizemos muito. Eu tive a grata satisfação também de participar de muitos desses jogos, né? E muito bom também esse lado, ele sempre fez. Agora, também nós somos sócios da Associação Bola na Rede, né? Ele também. E lá a gente teve um projeto com a questão da escolinha de futebol, onde o Leandro ensinou muitos meninos a jogarem bola. Os nossos meninos começaram lá, não sabiam nem chutar uma bola direito, né? E com as orientações do Leandro, né? O conhecimento que ele tem. E hoje a gente vê que os meninos já estão desenvolvidos, já jogando futebol. E é legal a criança olhar assim, caraca, é o Leandro que está me ensinando. É o cara que jogou Copa do Mundo, então é uma inspiração muito grande. Pois é, lá a gente, toda semana temos muitos pais que nos pedem, né? Mas, infelizmente, o nosso espaço não permite. Também nós temos, infelizmente, esse problema aí da pandemia. Agora tem o surto da gripe. Mas pedem para participar muito motivado pela figura do Leandro, né? Porque o cara foi profissional, né? Tende da área, então... Muitos pais também têm esse sonho de ver o filho se tornar um jogador de futebol. Às vezes, eles conversam com a gente. É o meu filho, joga direitinho, vou mandar lá para vocês verem. Mas a gente não está podendo acolher muitos meninos lá devido a essa questão da pandemia. Você passou um tempão aí no exterior. Você falou sobre a questão da adaptação. Requer muito tempo para se adaptar? Muito tempo. Porque tudo é diferente para você. Comida, jeito das pessoas se vestirem, do jeito das pessoas falarem, do jeito das pessoas caminharam. Tudo é diferente para você. O que foi mais difícil nesse processo de adaptação? Acho que o idioma. O idioma, né? O idioma. Acho que foi uma das barreiras, assim, que foi muito difícil. Você fala normalmente? Francês, fala. Como é que fala você pode mais em francês, cara? Tu peux plus. Não, deixa a câmera fechar no cara. Bora registrar isso para colocar nas nossas redes sociais. Tu peux plus. Tu arriscai, meu? Tu peux plus. Eu sou analfabeto em francês. Eu não quero nem tentar, meu irmão. Não é fácil não, mas é muito legal. Já vi o idioma várias vezes falando em francês, né? Mas é uma língua que, assim, né? Ele se dedicou para aprender por uma questão de adaptação, né? Isso é importante. Mas é bem complicado o francês, né? Mas o cara chegou lá, artilheiro, sete gols e equipe de reportagem. Chama o cara lá que eu quero entrevistar ele. Você chega lá, eles fazem uma pergunta em francês. E aí, como é que você reagia? Chamava o colega? O que foi que ele falou aí, cara? A primeira vez que eu fiz uma entrevista, aí o... Aí tinha um colega meu de rapaz, por favor, cara, vai lá comigo. Eu não sei falar. Não, rapaz, tu já sabe falar francês. Eu digo, não sei, rapaz. Vou dar o maior vexame aqui, cara. Vamos lá comigo. Aí o cara fazia a pergunta, ele traduzia para mim. Aí eu respondia em português, aí ele traduzia em francês para o cara. Tinha o Joel Santana, né? Que na Copa da África, ele treinou, foi treinar a seleção da África do Sul, né? E ele ia dar entrevista em inglês e até virou... Virou meme. Virou meme, né? O pessoal faz piada até hoje, né? Mas ele foi o garoto de propaganda, né? Depois. Exatamente. De uma escola de inglês. O Santana era muito folclórico, né? É, realmente. Realmente, verdade. Nós paramos onde mesmo? Nós abrimos aí um parêntese. O legal do podcast é esse, né? Começa a conversar uma coisa, vai lá, vai lá. É, não, é frisar que na família do Leandro não é só ele que é bom de bola, né? Ah, não? Os irmãos deles também. Verdade? Os irmãos deles também foram muito bons de bola. O Zezinho foi profissional, o Zezinho. O Zezinho foi profissional. Deu bom onde? O Zezinho esteve no Sampaio, no Santo Inês na época. No River. No River, no Paysandu, no... Aquele time do Ceará. O Niclin. O Niclin. O Niclin. Já o Neto... Ele também era muito bom de bola, o Zezinho. O Neto, ele parou cedo, o Neto. É, o Neto, o Neto... Nesse contato que a gente jogava bola na infância, sempre era o Neto e o Leudo, né? O Neto era tão bom quanto o Leudo, né? Até hoje, pra ele, ele foi melhor do que eu. Pra ele. Pra ele, né? Ele jogava muito bem. Ele sempre fala que ele foi o melhor. Mas todos no ataque? O Zezinho jogou e... O Zezinho foi o que jogou em... Em várias posições. Em várias posições. Começou como atacante e teve... Jogou profissional como... Como lateral direito. Foi eleito um dos... Melhor lateral, né? Melhor lateral direito do Maranhão. Do Maranhão. Não lembro qual foi o ano. Aí... É, o Neto já... O Neto é atacante. E o Neto... O Zezinho começou de atacante e não fazia um gol. Aí voltou... Foi voltando de... Pois é. Meio campo, volante, até... Pra ver o quanto é... Foi até pro gol também, eu acho. Quanto é difícil, né? Porque o Zezinho também... Assim, jogava muita bola mesmo, né? No auge da forma. E não conseguiu ter o mesmo sucesso que o Leudo. O Leudo chegou até a levar ele pra Europa, né? Mas ele não conseguiu. Porque é muito difícil mesmo, né? É muito difícil. Muitos não conseguem mesmo chegar a ter esse sucesso. Porque o mundo do futebol é muito difícil. A gente... Como eu falei agora no início. A gente vê muito as estrelas, né? Aqueles que conseguem destaque. Mas... Se a gente for ver aqui mesmo no Brasil, Quantos clubes, né? Que são semi-amadores ou profissionais Que têm dificuldade pra pagar, às vezes, Um salário mínimo pro atleta, né? E muitos acabam, às vezes, até desistindo da profissão E pra sobreviver indo pra outra profissão, né? Então não é muito fácil. Não é muito fácil. Por isso que o feito que o Leudo conseguiu é extraordinário, né? Eu sempre falei assim pra mim mesmo Que só o dom, só o dom não resolvia. Eu já vi muitos jogadores Que eu achava até melhor do que eu Mas nunca chegaram até onde eu cheguei. Exatamente. São muitos. Assim, tinha que ter força de vontade, tinha que ter sorte Pra ser um jogador de futebol Porque só o dom, só o dom não era tudo. Principalmente pra algum jogador que sai do interior do Maranhão É difícil demais pra você chegar... Eu ouvi o Leudo falar isso aí Ainda lá perto da beira do açude, né? Que ele já, acima da média, né? Dos nossos peladeiros na época E essa mesma frase que ele falou agora Eu lembro que ele disse uma vez Lá na beira do açude Que a questão do dom, né? Você tem o dom Mas você precisa ter muito mais Força de vontade, ter disciplina Ter coragem Coragem que ele teve pra deixar a cidade Depois o país E, querendo ou não Quando você tá convicto do sonho que você quer alcançar E você sabe que você tem condições de alcançar Você tem que topar todos os desafios, né? Com certeza Faz parte da vida Vamos lá, voltar um pouquinho lá Pra suas participações esportivas no exterior Você lembra aí de um gol mais bonito que você marcou? Esse gol aqui foi top Bom, não sei se foi o gol mais bonito Mas o gol, assim, mais importante Que quando eu olho o vídeo desse gol Chega me dar calafrios Descreva pra gente aí Final da Copa da África em 2004 4 a 4 minutos de jogo Aí teve uma bola Aí cruzaram na área Eu subi alto mesmo de cabeça E fiz o gol de cabeça Aquele gol ali Tinha tanta gente no estádio Final da Copa da África A Tunísia ali era Anfitriã do Do torneio Tava ali Mais de 60 mil pessoas no estádio Eu fiz aquele gol ali Pra mim ali Foi aquele gol ali Foi aquele gol ali Uma final Final de Copa da África Uma final Uma Copa da África Onde a Tunísia Foi a primeira A primeira Copa da África A Tunísia conseguiu ganhar Na história da Tunísia Já tinha feito Acho que Duas finais já Aparece Se eu não me engano Duas finais já tinham feito Tinha perdido O que é mais importante Da Tunísia É aquele Aquele ali E se não me engano Você terminou como artilheiro Artilheiro Um dos artilheiros Parece que teve Quatro artilheiros Na Copa da África Contra o Marrocos Afinal Foi Então Eu já vi esse gol também Algumas vezes E outros gols também Tem alguns vídeos No Youtube Que mostram E realmente Lá a gente vê O estádio A vibração A emoção Depois com o título Um título inédito Pra um país Que não tinha Tanta tradição Assim A gente Mas realmente É de arrepiar mesmo Pra quem viveu isso Como você viveu Você Imaginou que um dia Poderia jogar uma Copa do Mundo? Não Imaginava? Não Não Assim Até O último jogo É O último jogo Que a gente jogou Contra o Marrocos Pra se classificar Na Tunísia Eu tive tanto medo De não participar Dessa Copa do Mundo A gente precisava Só do empate E a gente perdia De dois a um Aí teve uma bola Lá Um jogador nosso Cruzou a bola Sei como foi Que essa bola entrou Sei que foi Uma alegria tão grande Agora nós Estamos na Copa do Mundo Aí Eu fiquei com muito medo De não participar Dessa Copa do Mundo Acho que é um sonho Acho que de todos os jogadores É participar Dessa Copa do Mundo É uma coisa Extraordinária Participar Dessa Copa do Mundo É coisa De outro mundo Como foi a sua preparação Para a Copa Antes da Copa Não sei se você Assistiu Teve a Copa das Confederações Que a Tunísia Participou Eu fiz dois gols Contra Contra a Austrália A gente ganhou De dois a zero A gente fez três partidas Jogou a primeira partida Contra a Argentina Perdemos dois a um Jogamos contra a Alemanha Perdemos de três a zero E ganhamos a última partida Contra a Austrália Aí já começou a nossa preparação Nós tivemos a Copa da África Que teve em 2006 Que era em dois anos A Copa da África Teve no Egito Aí Logo depois Foi a nossa ida Já para a Alemanha Para se preparar Para a Copa do Mundo Você tem algum comentário Sobre essa participação No Copa do Mundo Ou nosso comentarista É Me parece que Nesse período Já estava com uma lesão É isso? Não Eu tive a lesão Uma semana Antes do primeiro jogo Pois é E aí por conta disso Ele não teve a participação Que poderia ter Se tivesse Com 100% da forma Eu tenho certeza que Pelo desempenho dele Na Copa das Confederações Se ele tivesse em forma Acredito que teria Tido destaque É assim Porque a Tunísia A Tunísia Já participou Acho de Quatro Copas do Mundo Quatro ou cinco Copas do Mundo Nunca passou da primeira fase Eu acho que aquele ano Ali em 2006 Era o ano de passar Porque Nosso grupo Não era difícil E nós tínhamos Um elenco Excelente Nosso elenco Era Já tinha sido campeão Em 2004 Tinha feito a participação Em 2006 Saí Nas quartas de final Para a Nigéria Nos pênaltis Aí o time já estava Aí eu me machuco Uma semana Antes do Primeiro jogo Contra a Arábia Saudita Sei que na entrevista Na coletiva Nosso treinador Ele sempre fala Sempre ele falava Poxa Eu fui para a coletiva Teve 23 perguntas 22 era sobre Sobre o Francileu Nenhuma sobre a Tunísia Só uma foi Para saber da Tunísia 22 era para saber Se o Francileu ia jogar Aí eu tive Essa infelicidade De Assim Minha participação Eu joguei a última partida Mas Não dava nem para me jogar Mesmo na última partida Assim Eu tive Em 3 semanas Tive 3 ressonâncias No joelho né Foi atrás do joelho É Uns tendões Que a gente tem atrás do joelho Tem 3 tendões Atrás do joelho Um deles arrebentou Aí só que Na Alemanha Fiz 3 ressonâncias Em 20 dias E nenhum médico conseguiu Olhar esse problema Identificar É Identificar Pensava que era aí outra coisa Era médico Alemão Médico tunisiano Médico francês E nenhum conseguiu Ou não sei se ele não queria dizer Sei que aí Me atrapalhou Joguei a última partida Contra a Ucrânia A gente precisa Sem ganhar Sem estar classificado Aí A gente perdeu Eu joguei 12 minutos Entrei já mesmo Eu entrei mesmo Assim Para dizer que eu joguei a Copa do Mundo Para a minha família Para meus amigos E para a cidade de Zé Doca Porque aqui Porque aqui foi uma festa Tão grande Aqui em Zé Doca Foi Verdade Quando sabe Expectativa Era O filho de Zé Doca Na Copa do Mundo Aqui foi Alegria imensa Quando souberam Que eu não ia jogar Verdade A tristeza foi muito grande Quando o sentimento é sincero O cara sente Ele transmite Porque você fala aqui Não tem como A gente começa a imaginar E para falar em imaginar O que passou na sua cabeça Nesse momento aí da lesão Como era O que você imaginou Tem como você transferir Assim Eu imaginava tanta coisa Assim Quando Assim O primeiro jogo Quando eu li aquele O jogo contra a Arábia Saudita Que nós empatamos já Nos acréscimos Aquele jogo ali E eu disse Esse jogo aqui era para mim Esse jogo aqui Dava para me decidir aqui E lá nessa época O treinador da Arábia Saudita Era brasileiro O A comissão técnico Todo dia da Arábia Saudita Era brasileiro Os caras estavam Tanto medo de mim Jogar E para mim Eu dizia assim Esse jogo aqui Era para mim Eu sabia que a gente Não ganhava contra a Espanha Mas de Arábia Saudita A Ucrânia Dava para a gente ganhar Aí eu no banco Eu ali triste Porque eu disse Aqui Esse jogo aqui Era meu Esse aqui Era para me fazer história Nesse jogo aqui E não podia jogar Foi a tristeza muito grande Sei que depois do jogo Eu liguei Para casa Minha mãe chorando Lá em casa Foi uma tristeza muito grande Depois souberam Que eu não Que eu não ia jogar Que eu joguei a última partida Mesmo Aí era assim Era o auge Para ele Como jogador de futebol Como ele mesmo falou Disputar a Copa do Mundo É uma coisa de outro mundo E realmente Para a gente que acompanha Então Um momento tão aguardado De você Faltando uma semana Para a estreia Tem a infelicidade De machucar De machucar Então realmente E é como ele falou Realmente Os caras falaram assim Os caras falaram Que me colocaram quebrante Era o artilheiro Do país Olha As coletivas As coletivas Os repórteres Só queriam falar comigo Era Tinha coletiva Tem que ter O capitão Vai O treinador Mas ele só queria O francileiro Tem que ser o francileiro E eu machucado Eu sempre Eu dizia Não, não dá para mim Eu estou machucado Eu vou falar em que Coletivo E não à toa Tudo que fez pela Tunísia Era normal Essa expectativa O cara foi artilheiro Da Copa da África Fez gol na final Foi campeão O único título Da Tunísia Exatamente Então fez história E o mundo Como ele falou A Comissão técnica Da Arábia E todos os brasileiros E com medo De ele entrar em campo Então ele não era visto Só dentro da Tunísia Mas Todo mundo já tinha Uma dimensão Do que ele era A própria Copa das Confederações Que ele Jogou muito bem também Então Ali Outros países Que iriam enfrentá-lo Começaram a ver Que tinham que se preocupar Com ele A transmissão Fazia referência também Exatamente Exatamente Nós acompanhamos Pela TV A Copa das Confederações E a Copa do Mundo Essa expectativa De ver Já a Copa da África Foi mais difícil Assistir Não foi? É Naquele tempo Não era tão fácil Hoje já está muito Popularizado Você assiste com a Copa das Confederações Aí quando ele foi campeão Já me ligaram aqui E paga duas grades Você vê pra gente Pra comemorar o título Naquele tempo Era mais complicado Pra gente assistir Tem que dar referência É o pai do Lucas Que trabalha no segmento De Sky Né Lucas? Nesse período Tinha uma galera Que vinha assistir Ah olha aí Viu? O Lucas está falando Além dos bastidores Que a turma Vinha assistir aqui Na casa dele Nesse período Porque aqui O pai dele tinha Sky Sim, sim Eram poucas pessoas Que tinham Ismael da Sky Eu mesmo não conseguia Assistir nenhum jogo Desse Porque não Não tinha TV a cabo Eu acho Não sei se o Machado Tinha Não me lembro Mas a gente não tinha A gente ficava sabendo Só dos resultados Depois Você não estava 100% recuperado Pra esses minutos Que você jogou Na Copa do Mundo Você sentia dores? Você entrou em campo Com muitas dores? Não Até que não As dores vieram Depois do jogo Mesmo Você fez alguns processos? Eu fiz uma infiltração Antes do jogo A gente foi pra uma cidade Acho que 60km Da cidade onde nós estávamos Aí fiz essa infiltração Aí eu aqueci Foi um aquecimento Beleza Não estava sentindo dor Aí Agora depois do jogo Inclusive Tem a imagem Eu ia fazendo gol Nesse jogo De cabeça Sim Quadros fazia o gol Estava E pior que nesse jogo Foi assim Eu não podia jogar O outro atacante Que jogava comigo Que a gente foi até campeão Em 2004 Ele foi expulso No primeiro tempo Aí já Discutou demais Porque a gente Precisava ganhar E já Estava perdendo de 1 a 0 Um pênalti Que nem foi pênalti Se fosse no tempo Do VAR Agora não era pênalti Tinha voltado Aí A nossa atacante O melhor atacante Que jogava comigo Foi expulso Aí o time ficou A seleção ficou quebrada Aí nós Mas no final Fomos por tudo ou nada Aí Mas aí Nem um gol Não conseguimos fazer E aí depois do jogo Como ficou a situação Aí do joelho? Rapaz aí Teve assim A complicação Porque o presidente Do meu clube Queria pra mim Me tratar no clube E eu doido Pra vir de férias Pro Brasil Agora só que Se eu soubesse Que era tão grave Eu tinha ficado lá Eu pensei que era Um estiramento Uma coisa simples De eu passar 3 semanas Lá no Zé Doca Vai cicatrizar Aí só que não foi a realidade Aí quando eu Aqui Só que eu também Nem tentei jogar a bola Aqui Aí eu tava sentindo 2 Aí eu liguei pro médico O médico do clube Ele disse Pois pode vir Porque tu tá com problema sério Cheguei na hora que eu fiz o exame Detectou É Como foi a recepção A recepção sua Em Zé Doca Depois dessa Copa do Mundo Aqui eu acho Eu O pessoal queria até colocar a bandeira nesse tempo Aí não colocava Mas A recepção foi Todo mundo contente Todo mundo contente Mesmo que Assim Se eu não tenha Feito uma Copa do Mundo Que eu queria fazer E que o povo Zé Doquense queria Mas Só de dizer assim Pô Teve um Zé Doquense Jogou a Copa do Mundo Mesmo que ele tenha jogado 12 minutos Mas ele jogou a Copa do Mundo Aí o cara fala assim Rapaz Eu não sei se Daqui a quantos anos Vai ter um Outro Eu espero que Tenha vários Vários franciletos Que possam Jogar na Europa Jogar em grandes clubes Jogar Até pela seleção brasileira Jogar a Copa do Mundo Mas Aqui em Zé Doca No momento assim A gente Assim A gente não vê assim Algum jogador Que possa Chegar Até esse nível Esperando que Tem até alguns garotos aí Que estão em alguns clubes Aqui no Brasil Clubes menores Tentando Ter esse sucesso Do futebol O Leuto está contando aí Na história dele A gente sabe que é muito difícil Mas não é impossível Os jovens Eles podem Continuar acreditando No sonho Assim como o Leuto conseguiu E como ele está falando Realmente A gente percebe Que hoje Existe uma carência De jogadores Naquele tempo Você citou aí Baroninho Outros vários jogadores Que poderiam ter sido Profissionais Vou citar o nome do Cadeco O Cadeco O cara que poderia ter sido Profissional Não foi Porque ele tinha um emprego Bom E ele não queria arriscar Mas o Cadeco Ainda hoje Cadeco Tinha o potencial De ser um profissional Não foi Por conta de Não querer arriscar Tinha um emprego bom E não queria arriscar Tivemos o Batalha Que chegou ao Moto Até o Olivan Também foi O Olivan O Baroninho Que é irmão do Olivan Que chegou ao Sampaio Então naquela época Zé Doca tinha muitos Jogadores com potencial Para ser profissional Mas infelizmente Não conseguiram Hoje A gente percebe Que está um pouco mais E o futebol Parece hoje Um pouco mais exigente Do que naquela época Até porque está Muito mais comercial Então é natural Que se exija mais E a gente percebe Que não há muitos garotos Com tanto potencial Hoje A gente acompanha Os campeonatos As peladas Há bons garotos Que se tiverem Um canal Que tiver um apoio Pode ser Que consigam também Nós falamos pouco Da sua participação Na França Na França Falamos pouco Falamos com Tunísia Falamos aí Outras participações Ou você teve aí Uma passagem Muito importante Pela França Acho que eu foi Acho que eu passei Mais de 10 anos Na França E o Sochou O time que eu joguei Foi o treinador Que foi o treinador Que era meu treinador Na Tunísia Jean Fernandez Foi como um pai Naquela época Naquela época Era a Copa da UEFA Copa da UEFA Jogamos contra Inter de Milão Borussia Dortmund Fizemos Dois anos No Sochou Jogou contra o Ronaldinho Joguei contra o Ronaldinho Tem a camisa dele Em casa Do Ronaldinho Gaúcho Ele deu a camisa? Deu a camisa Juninho Pernambucano Edmilson Eu quero saber Mais dessa aí Do Ronaldinho Como foi você Conseguir a camisa dele? Assim A gente jogou Sochou Contra o Paris Saint-Germain Aí Rapaz Nosso treinador Colocou um rapaz Um jogador nosso Só pra marcar ele Ó Pra onde o Ronaldo Foto vai ser a sombra dele Pra onde o Ronaldinho Foto vai ser a sombra dele Aí o jogo Saiu 0x0 Aí esse O jogador Ele quis trocar a camisa Com o Ronaldinho O Ronaldinho Não, não Vou trocar ali Com o brasileiro ali Ele pegou Me chamou E trocou a camisa comigo Ele que te procurou Cara Que moral Assim Porque eu já tinha um nome Assim na França Na época eu já tava Com o nome assim Porque eu tinha sido Artilha das Grandes Divisão E o time tinha feito Umas boas campanhas Na Copa da UEFA Que é a Liga Europa Hoje em dia E ele me chamou E disse Vou trocar a camisa Aqui com o brasileiro Essa época do Leandro Lá no Sochou Já tem alguns registros No Youtube De gols dele Né Gols assim Muito bonitos Gols De arrancada Gol de drible E ali não tá todos Pois é Só uma amostra É só uma amostra Não tem todos ali Não tem gols ali Mas tem gols muito bonitos Nesse período Que ele passou A gente foi campeão Na Copa É a Copa da Liga Na França Em 2003 Aqui no Brasil Não sei Não é a Copa do Brasil Porque lá na França Tem a Copa da França Aí tem a Copa da Liga A Copa da Liga É só entre os times Da primeira divisão Da segunda E parece que Dois da terceira Que são profissionais ainda Que desceram da segunda Para a terceira Já a Copa da França É até a décima divisão Lá Participa da Copa da França A gente foi campeão A gente participou Duas finais A primeira a gente perdeu Em 2002 Para o Mônaco Não Em 2003 Perdemos para o Mônaco De 4 a 1 Na final E em 2004 A gente ganhou Contra o Nantes Nos pênaltis Na Europa Os países Eles têm essa cultura Tem um campeonato nacional E duas copas A maioria dos países Eles têm essas culturas Como o Leandro citou Na Espanha Itália Todos eles têm Nacional E duas copas Que eles disputam No decorrer do ano Você tem uma média De gols Que você fez Assim Como profissional Acho que eu fiz Mais de 200 gols Bom número É Bom número Assim Agora só que Não está No interno Está tudo Assim na Copa Da UEFA Não tem gols Que foram marcados Assim Que eu marquei Que não está Não foram contados Para mim Entendeu Assim Que não colocaram Hoje Se fosse hoje Seria mais fácil Controlar Porque tudo Na internet Na Tunísia Tudo vira notícia Na Tunísia Eu participei Da Liga dos Campeões Da África Que é A Liga dos Campeões Da Europa Como a Libertadores Lá tinha também Tem também A Copa da Da CAF Na época A gente foi até campeão Em 99 Pelo Pelo Etual Na Tunísia Lá esses gols Aí Não sei Eu fiz tantos gols Nessas copas Aí Não estão registrados Você quer assistir Aí os gols Do Francis Leo Dos Santos Ou dos Santos É só pensar no Youtube Está aí à disposição Vários gols Bonitos Referência feita Aqui pelo Bione E a sua aposentadoria Quando foi Você se aposentou Quando você imaginou Rapaz Não dá mais Para mim Não Vou descansar Vou voltar Para o meu Maranhão Para a Zé Doca Depois que eu tive Esse problema Na Copa do Mundo Já a minha carreira Começou Baixar de nível Vamos dizer Já depois Já Mas ainda Eu tive ainda Uma passagem Pela Suíça Fui emprestado Na Suíça Em 2007 Fui campeão Suíço Em 2008 Marquei gol Importante Nos últimos jogos E aí Depois Eu tive Voltei de novo Aí eu jogava No Toulouse Aí voltei de novo Para o Soul Show Um ano Aí eu fui Acho que eu fui Uma burrice tão grande Porque eu tinha Outro clube Para mim Agora só que eu Preferi voltar Para o Soul Show A cidade eu conhecia O clube eu conhecia Eu conhecia todo mundo Aí eu disse Não, vou voltar Para o Soul Show Eu era ídolo lá Agora só que eu era ídolo Antes, né Com 22, 23 anos Até 25 anos Eu era ídolo Aí voltei com 30 anos Já era totalmente diferente Já não Não tinha um rendimento Que eu tinha Com 22 anos Você não tentou Algum time brasileiro Da Série A? Olha, teve uma época Que eu tive Eu estava até Antes da entrevista Que a gente estava Comentando do Cruzeiro Na época Teve um empresário Que quis me levar Para o Cruzeiro No tempo do Aquele boliviano Moreno Moreno Acho que é Moreno Ia sair do Cruzeiro Ia sair do Cruzeiro E a gente estava Prezendo um atacante Aí na época Eu fiquei com medo Eu disse Ah, no Brasil Lá o pessoal não paga O cara joga 3 meses Lá os caras vão pagar 1 mês O cara está mal O cara não quer pagar Aqui na França Aqui eu jogo bem Eu jogo mal Todo final de mês Está meu salário Na minha conta Aí nesse tempo Eu fiquei com medo De vir para o Cruzeiro E na Espanha Teve proposta? Tive Na Espanha Teve um dia Que era para me viajar E não deu certo No dia 31 Dia 31 de janeiro Que era o último dia Da janela Na Europa Aí não deu certo Mas tive várias Várias Na Espanha Você tem como revelar O clube Que ele fez proposta? Qual o clube mais Que tem um destaque maior No cenário europeu Que te procurou? O Borussia Borussia Dortmund Borussia Dortmund Tem peso O Aston Villa Aí tive o clube também Da Turquia O Sevilla Me parece Não, né? Não Já na Espanha Foi o Levante Maiorca De qualquer forma O auge Que ele alcançou Na França Era para ser visto É isso aí mesmo Muito bem Depois da aposentadoria Você decidiu retornar Para a Zé Doquinha de Açúcar É isso aí Voltei Para minhas origens Para a família Para os amigos Aí já está o que? Já parei Já faz seis anos Já parei Moro agora Deixei a cidade Moro numa chacra Assinou um contrato Com o Leão da Vila Assinou um contrato Com o Leão da Vila A vida agora Que ele não me deixa mais Agora ele paga Para jogar Eu pago para jogar Se me pagar Vamos jogar Agora tem que pagar Vamos jogar Você não pensou Em se tornar um treinador De futebol? Não, nunca Porque eu olhava A carreira de treinador É tão difícil Porque para a pessoa Mexer com uma pessoa Já é difícil Imagina mexer com um grupo Porque assim O treinador Ele coloca Onze jogadores Ali para jogar Onze titulares E os outros Ali tem muitos Que não estão contentes Eu sempre ouvi isso ali Muitos que não ficavam contentes Quando estavam no banco Porque para ser treinador É muito difícil A pessoa mexer com um grupo Tanto é que Os treinadores de hoje Tem que É questão de gestão de grupo Que é tão importante hoje Você gerenciar o grupo Para não ter essas É Porque sempre alguém Vai ficar desgostoso Porque está no banco Porque você acha Que tem que ser titular E aí tem O esquema tático Do treinador O jeito que ele entende O futebol E às vezes tem um jogador Que não se encaixa Então O treinador gosta mais De um jogador Do que do outro Mesmo que um joga Melhor do que o outro Mas o treinador gosta Daquele ali Ou só que ele trouxe Aquele jogador Que ele pegou Algum dinheiro ali Aí sempre existe isso E você ficava zangado Quando era substituído Já fiquei Já fiquei Qual era a circunstância Não Assim Já Tinha vezes que Ele estava cansado mesmo O cara saia mesmo Não Eu tenho que sair mesmo Porque eu estou cansado O treinador está certo Tinha vezes que o jogo Estava ali Pegado ali Você não tem vontade de sair O treinador tira você ali Você Ali naquela hora ali Você Se você pudesse bater ali No treinador Mas o cara não pode Aí o cara tem que aceitar O cara profissional O cara tem que andar na linha Porque senão Isso é normal Para o jogador mesmo Que é vencedor Na hora que o jogo está pegado Ali é o momento Que ele mais quer ficar Aí o cara tira O cara Você não viu agora Recentemente O goleiro Na combina Tomate Tomate Aí ele Ganhou O Atlético Chamou ele Para fazer um Pé-do-de-teste Depois que terminar a copinha Ganhou 200 mil Seguidores no Instagram Foi bem comovente A história dele Ele segurou o choro Até o momento do gol Ele estava na expectativa Que o outro colega Pegasse Ele estava bem Eu vi os melhores momentos De defesa Mais defesas Não deu para entender Eu também não entendi O que o treinador virou É o primeiro tempo ainda Eu não assisti o jogo Mas Foi assim Bastante comovente Tanto é que ganhou Na autoridade nacional É realmente Mostra ali O espírito De um De um atleta De um rapaz Que está entrando agora Porque a gente olha ali Aqueles garotos ali Todos eles têm o sonho De se tornar um Transileu De se tornar um Ronaldinho Gaúcho Então de certa forma Ali o cara vê De certa forma O momento dele O momento dele aparecer É podado por uma decisão Eu não vi o técnico Falando porque Que ele fez Mas O moleque vai ter Uma chance No atleta Se for bem Quem sabe É o tomate Pode mais A mensagem é essa Se torne alguém De destaque no futuro Quem sabe Depende dele Ter força de vontade Coragem para encarar E correr atrás Do sonho dele Que é ser jogador De futebol Amém Prisleu Eu queria agradecer Eu sei que sua agenda É bem É bem difícil Bem recheada De compromissos Foi difícil vir O seu staff Quase nos deixava Chegar até você É staff É staff Staff do Leão da Vila Da associação Essa turma Quase nos permitiu Chegar até você Mas Conseguimos E a sua mensagem Foi extraordinária Foi muito boa Muito bacana Resiliência Superação Simplicidade Raízes Olha quanta coisa Nós aprendemos hoje Né Bione Exatamente E é uma história Deixo aí um exemplo Para muitos Que tem o seu sonho Independente De ser um jogador De futebol De se tornar Um destaque De uma outra profissão Mas fica aí A dica Que com coragem Força de vontade Disciplina É possível você chegar E conquistar o seu sonho Independente Daquilo que você Queira ser Então fica Acredito que A história Do Francis Deudo É algo Para a gente Se espelhar Também E estar buscando Sempre evoluir Correr atrás Daquilo que a gente quer Queremos agradecer Também o professor Márcio Falcão Ele que colaborou Com esse bate-papo Mesmo ali nos bastidores Nos orientando Deu carona Para ti Além de me dar Uma carona Vai ter que me levar Para casa novamente Claro Tem que cobrar a corrida Porque fica caro Gasolina está caro Verdade Mas antes de encerrarmos aqui Você poderia deixar Uma mensagem Com base em tudo aquilo Que você contou Para a gente É a primeira vez Que você se abre Dessa forma Que entre nessa Sua intimidade Que você fala De todos esses momentos É a primeira vez Que eu falo assim Porque muita gente Não conhece A minha história Assim real Olha que privilégio Verdade Muitas pessoas Muitas pessoas Acho que o povo Zé Dauquense Não conhece A história verdadeira Do Franci Leudo Como ele conseguiu Chegar A jogar uma Copa do Mundo Quais as dificuldades Que ele teve As pessoas não sabem isso Que foi muito difícil Difícil demais Mas acho que para mim Foi um privilégio De ser um jogador De futebol Acho que é O melhor emprego Que uma pessoa pode ter É ser jogador De futebol Porque você Você trabalha ali E você fala O que você gosta E é bem pago E é bem pago E é emocionante É uma emoção Muito grande E eu espero Que essa história Possa Como exemplo Para muitos Muitos garotos Que eu não quero Que eu quero que esteja Só um Franci Leudo Que apareça Só um Franci Leudo Eu quero que esteja Vários Franci Leudo Aqui na nossa cidade Que a nossa cidade É uma cidade Grande Uma cidade Que precisa de De incentivo Precisa de jogadores E eu tenho certeza Que Zé Doca Ainda vai dar Muitas alegrias Muitos jogadores Vão dar muitas alegrias Para o povo Zé Doquense Porque Eu tenho certeza Que não vai ser Só eu Que vou jogar Uma Copa do Mundo Não Tenho certeza Que vai ter Muitos garotos Zé Doquense Que vão chegar lá E vão fazer melhor Do que eu Que eu só consegui Jogar 12 minutos E eu espero Que o próximo Franci Leudo Faça gols Na Copa do Mundo E represente Bem a cidade De Zé Doca Então fica Fica a dica Garotada Do futebol Galera que gosta Do futebol Que é possível É possível Alcançar esse sonho E como o próprio Leudo falou Chegar até Fazer mais Do que ele fez Para isso Tem que saber Que a caminhada É longa É difícil E que precisa Muita força de vontade Cabeça no lugar Que o Franci Leudo Teve Para nos momentos Difíceis Continuar Correndo atrás Do sonho dele Então fica a dica Para os nossos Cracks Zé Doquense Galera nova Que está aí Com todo o gás Para se tornar Um jogador profissional E como a internet Não tem fronteiras Você que está Em outro estado Você que me assiste Em outro país Você que me assiste Na França Na Tunísia Se você estiver Nos assistindo agora Saiba que você também É capaz de realizar Os seus sonhos Está aqui uma prova Você pode Mais Muito obrigado Por ter nos acompanhado Compartilhe Comente Leve esta História Para outras pessoas Você vai estar Fazendo um bem Agradeço mesmo De coração Até o próximo episódio Crendo Deus